Olá, amigos orquidófilos, tudo bem? Um amigo meu, do meu canal, pediu para fazer um vídeo sobre plantio de cataceto. O melhor período de fazer esse vídeo seria no final do inverno, quando os catacetos saem da dormência e começam a brotar. Mas como eu recebi este maravilhoso presente, que é um cataceto bertigoense, da minha amiga Solange e Celso, eles tiveram o carinho e o cuidado de mandar essa muda para mim, que eu ainda não tinha essa espécie, eu vou aproveitar a oportunidade, que a planta veio desplantada, e plantar. Ainda queria falar sobre este modelo de vaso para catacetos, certo? Porque é um vaso mais profundo, de boca estreita, e catacetos adoram isso porque vai vir muito substrato aqui para poder alimentá-los. Então, no fundo, vocês podem perceber que eu coloquei cacos de tijolinho para fazer uma boa drenagem. Observem que o vaso é todo furadinho para ajudar na drenagem também. Aqui, eu queria mostrar para vocês o substrato que eu uso. Já mostrei em outros vídeos, mas então, eu estive no Espírito Santo em Venda Nova do Imigrante, e comprei do Heron, da Casa da Orquídea, a casca de macradêmia, a mistura que ele faz de casca de macradêmia, casca de pinos, carvão, e eu só adicionei a brita zero, certo? Então, duas porções de substrato para uma porção de brita lavada. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço o plantio. É muito fácil. Eu coloquei a drenagem no fundo, eu vou acomodar a traseira da planta, no canto do vaso. Esse pseudobubo aqui, que tem essas bainhas, é o pseudobubo de guia da frente. Ele estava folheado, e essa planta já estava florida na coleção da Solange. Então, ela pegou essa muda para mim e enviou. Então, as folhas já estavam amarelando, eu cortei. Ok? Agora, eu vou fazer o plantio. Uma dose generosa de substrato. Você vai dar uma sacudida de leve para o substrato se acomodar perfeitamente entre as raízes da planta e ela ficar bem firme. Observem que na minha mistura também há esfagno. Como esse tipo de substrato seca rápido, a gente usa o esfagno para segurar um pouco a umidade. Feito o plantio, o último passo é uma pequena porção de osmocote. Esse adubo de liberação lenta. Não exagerem na dose desse adubo, porque ele queima raízes. Ok? Então, para esse vaso, isso daqui é o suficiente. Certo? E a cada seis meses, você renova a dose. Tchau, tchau.